Se você tem o notebook da Samsung, então você tem essa dúvida. Eric, na BIOS do meu notebook não tem a opção VT. Por que raios não tem a opção VT? É isso que eu vou falar nesse vídeo, então não pula e assiste até o final. Então hoje irei falar sobre os notebooks da Samsung. Mas Eric, tem como jogar emulador? Tem como baixar? É mesmo sem o VT? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo para as suas amigas, por seus amigos também, que está pensando em comprar o notebook da Samsung. Eu não aconselho, tá? Nem o i5, nem o i7, nem aqueles notebooks de 15 mil da Samsung. Eu não aconselho. Quer comprar o notebook top? Vai no Acer, no Asus, na Dell, na Lenovo, menos Samsung, tá bom? Mas se você tem alguma dúvida, Eric, tu me ajuda a comprar um notebook novo, um PC novo, fazer um upgrade no meu notebook da Samsung? Eu fiz um vídeo, pessoal, como fazer um upgrade no notebook da Samsung. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima nos cards. Passa lá e assiste. Eu colocando um SSD. Esse eu também coloquei um SSD para você ver como que fica rápido o negócio, tá? É o notebook da minha amiga. Ela usa HD ainda. Um dia desse ela vai colocar um SSD também. Mas eu coloquei o meu aqui só para testar. E eu instalei o Windows 11 também. Está tudo prontinho aqui. Então, como eu falei, me segue no Insta. Vou deixar aqui na tela. Pode me chamar lá nas mensagens que eu posso estar te ajudando. Ativar a virtualização, fazer algum upgrade no computador, notebook ou comprar um PC novo. Então, começando do começo mesmo. E é um notebook da Samsung Sentias. Vou colocar o modelo aí na tela. Ele tem 4 GB de RAM e um processador Intel Celeron. Isso mesmo. Nossa, Eric, Intel Celeron com HD com Windows 11. É complicado mesmo, tá? É complicado. Então, vamos ligar ele aqui rapidinho. Olha só como que ficou esse notebook. Olha só, vai aparecer a logo Samsung. Vai abrir aqui já. Olha que rápido que está ligando. Com o HD, leva uns 5 minutos para ligar o Windows. Olha só a fluidez desse notebook. E eu mostrei para ela com SSD. Ela falou, Eric, eu vou comprar mesmo o SSD. Olha que top. Você já consegue mexer no notebook. Então, ela vai comprar o SSD também. Então, vamos abrir a BIOS desse notebook e ver como que é. Como que é a BIOS desse notebook? Por isso que eu não aconselho você comprar notebook Samsung. Porque eles são limitados. Não tem nenhuma opção na BIOS. E os notebooks, eles são praticamente como se fosse um tablet da Samsung, tá, pessoal? Então, eu não aconselho mesmo. Eu sei que tem notebook bom da Samsung, i5, i7. Só que a BIOS é igual. É igual desses notebooks mais simples. Ó, eu vou abrir aqui a BIOS. Você vai no botão aqui de ligar e fica apertando F2. Olha como que é a BIOS disso aqui, pessoal. Não tem nada de opções. É uma BIOS gráfica, né? Olha só, o certo é ter a opção VT aqui no Adventsy. O que custa a Samsung colocar? Ó, Samsung, o que custa vocês colocar uma opção aqui de virtualização ativado ou desativado? O que custa? Vai cair a bunda? Eu já fui na Samsung, pessoal, quando eu fui consertar esse meu celular aqui, o Note 9. Eu fui lá na assistência em Porto Alegre, tá bom? E eu falei pro rapaz lá, né, pro técnico. Ó, por que os notebooks de vocês da Samsung não tem a opção VT na BIOS? Ele não sabia o que que era, pessoal. Ele não sabia. Como assim era aqui VT? É uma função que você usa emulador. Emulação. VT. Ah, entendi. Não tem na BIOS? Não tem na BIOS. O que que custa vocês fazerem uma atualização de BIOS com essa opção? O que que custa? É difícil, né? Ele falou que ia entrar em contato com a fábrica da Samsung e me retornar. Nunca mais, pessoal. Quem sou eu perto da Samsung, né, Samsung? Quem sou eu, né? Comprei um celular top. Então você que trabalha na Samsung, por favor, faz alguma coisa, né? O pessoal compra isso aqui, ó, pensando que dá pra jogar alguma coisa e não dá. Mas Eric, esse notebook específico já tá com o VT ativado? Sim, esse aqui tá com o VT ativado porque a Samsung ativou de fábrica. E se não tivesse a opção VT ativado? Eu tinha que levar pra Samsung pra eles ativarem na fábrica? É, é isso aí, pessoal. Você comprou um notebook da Samsung e não tem o VT ativado? Primeira coisa que tu faz, tenta devolver, devolve o notebook, pega outra coisa. Ou você leva numa assistência da Samsung, lá eles devem ativar pra você. Ou eles levam na fábrica daí, né? Eles ativam pra você na fábrica. Algum comando que eles fazem, não sei, pessoal. Mas é muita sacanagem isso. Não tem nada de opções. Essa BIOS você só usa pra dar boot, pra formatar. Tu vem aqui na opção de boot e você seleciona Fast Boot. Porque no Adventsy tem opções do touch mousepad, opções de USB, opções também de data. O que é isso, Samsung? Você que tem o notebook da Samsung e não tem a opção VT ativado já de fábrica, ou devolve o notebook se você conseguir, né? Devolve ele. Ou você leva numa assistência da Samsung. Eles vão levar na fábrica e vão ativar pra você o VT. Tá bom, Samsung? Essa BIOS aqui é de 2022. Se eu atualizar, não vai ter atualizações. Se ter atualizações, não vai mudar nada. Então por que a Samsung não faz uma atualização de BIOS com o VT ativado? Mas Eric, eu não consegui ativar o VT. Não tenho assistência Samsung aqui na minha cidade. Não tem condições. O que eu posso fazer? Pessoal, eu postei um vídeo no canal do Mumu Nebula. Que é um emulador que funciona em PC sem VT. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Eu sei, pessoal. Isso depende muito da virtualização. Eu vou fazer mais um vídeo de VT esse ano, tá? Como ativar o VT do HP. A virtualização depende muito do computador. Do processador também. Então nesse caso aqui, o VT já tá ativado. Não tem na BIOS. Não tem na BIOS. Não tem. Resumindo aqui, falando a verdade, pessoal. Isso aqui é um tablet. Por isso que eu não aconselho comprar isso aqui. Eric, eu vou usar só pra mexer no Google. Aí tudo bem. Mas você quer jogar? Jogar? Compre um notebook top. Se tu quer pegar a Samsung, tudo bem. O dinheiro é seu, né? Mas eu avisei. Quem avisa, amigo, é. Eu já avisei muita gente. Muita gente foi lá e comprou o notebook Samsung. Mesmo eu falando que não é pra comprar. E a pessoa vai lá e me chama. Nossa, Eric, eu não segui os seus conselhos. E eu me lasquei. Quem é o culpado, né? Não é eu, pessoal. Porque eu aviso aqui no meu canal. É você que não pesquisa. Vai comprar qualquer coisa hoje em dia. Qualquer coisa. Vai comprar uma máquina de lavar, pessoal. Tem que pesquisar o modelo. Se o modelo não tá dando problema. Se tá tudo certo. Tudo ok. Eu ajudei tanta gente lá no meu Insta, pessoal. Eu não falo só sobre computador. Eu falo de tudo um pouco. Aquele vídeo lá já ajudou muita gente que tem um PC até que bom, né? Um i3, um i5, que não tem VT na BIOS. Então, realmente, aquele vídeo ajudou muita gente. Eu não sabia o que fazer. Eu tenho um PC bom, só que não tenho VT na BIOS. E com esse Mumu Nebula, deu pra mim jogar algumas coisas. Mas, Eric, o emulador baixou pra mim em japonês, em chinês. Baixa em outro navegador. É muito bugado isso aí, pessoal. Eles têm todas as línguas. Esse emulador deve ser chinês ou japonês. Mas eles têm inglês, português. De vez em quando, pode baixar e ficar em chinês. Isso aí é bugado do aplicativo, tá? Você pode testar. Testar. Não tô falando que vai funcionar. Eu vou testar aqui o Mumu Play. Como ele tem VT, então eu não preciso baixar o Mumu Nebula. E até fazer mais um vídeo no canal desse notebook. Então, fiquem ligados aí, tá? Não quer perder o vídeo? Então, se inscreva no canal. Não se esqueça. Ativa o sininho. Resumindo, o vídeo é o quê? Vai comprar notebook? Pega Asus, Acer, Dell e Lenovo. Escreve aí, pessoal, pra você não esquecer. Escreve aí. E é lógico, tu não vai pegar até o Celeron. A gente não tá mais em 2010. Pega e 3 pra cima, com 8 GB de RAM. O Windows 11, pessoal, não funciona com 4 GB de RAM. Aqui tá indo por conta do SSD, né? O SSD também dá um up. O Windows 11, principalmente, tem que usar com SSD. Olha só que rápido que liga, pessoal. Então, você tá com o teu notebook aí meio lento. Parece que tá manivela o notebook. Então, coloca o SSD. Você liga o notebook, você já consegue usar ele. Não precisa esperar estabilizar. Ele fica meio lento por conta do processador. Pelo menos, esse notebook da Samsung, ele é um pouco mais antigo. Então, ele tem a opção de alto desempenho, tá? Não é limitado nessa parte. Mas tem notebooks novos da Samsung, principalmente o Samsung Book. Esse aqui é o Essentias, né? Essentias. O Book mesmo, que é o mais atualizado, é muito mais limitado, tá, pessoal? Na questão do desempenho. Desempenho. Por que que eles limitam no desempenho? Pra não aquecer muito o notebook? Porque olha só que finura que é isso aqui. Isso aqui tem uma vintoinha, sim, pessoal. Eu acho que tem. Eu não lembro se tem vintoinha nesse notebook. Aquele notebook da minha amiga, né? Mulher do meu primo, tem sim a vintoinha. Eu não vi nenhum som aqui de vintoinha, tá? Mas acredito que não tem também. Então, é muito limitado, tá, pessoal? Notebook sem vintoinha? Não é notebook. Notebook não é notebook. O que que é um notebook? É um notebook com vintoinha. Sem vintoinha não é notebook. É um tablet. Até lanterna tem vintoinha, né? Então, é um notebook pra estudos. É legal, levezinho. Imagina levar na escola, na faculdade. É top, pessoal. Só que não é pra jogo. Eu sei que tem notebook pra jogo que é mais fino. Porque não dá nem pra colocar a memória RAM, pessoal. É tudo soldado à placa. Tudo soldado à placa. Então, quando tu vê um notebook mais fino que essa tela aqui, ó. Mais fino que essa tela. É um tablet, só que de alto desempenho, né? Você não consegue mexer nas memórias RAM porque é tudo soldado. Sendo soldado, a memória RAM não tem um slot. Então, não fica muito alto o notebook. Então, eles conseguem fazer bem mais fino. E você não consegue fazer upgrade. Tu tem um notebook top com 16GB de RAM, que você podia usar 32, e não pode. O que se salva hoje em dia é o PC. É o PC de mesa. Ali você consegue trocar de processador, colocar a memória RAM, colocar SSD, né? Então, o que se salva ainda, tomara que não fazem placa-mãe integrada. Já tem há um bom tempo essas placas-mãe integradas, pequenininha. Tomara que não aconteça isso com tudo, tá bom? Então, o que se salva hoje é o PC. Tu consegue fazer upgrade, colocar a placa de vídeo, tudo, né? Então, é isso. Cuidado na hora de comprar seu notebook. Você pode estar comprando um tablet, tá bom? Você que tem um notebook e não tem VT na BIOS e não está ativado, você pode instalar o Mumu Nebula. Se você tem um notebook com Intel Pentium, Intel Atom, e lá no gerenciador está escrito sem capacidade, então não tem o que fazer. Não vai rodar nenhum emulador. Pode ser que o Mumu Nebula instala, porque não precisa de VT, mas você não vai conseguir jogar nada. Se você jogar Free Fire a 1 FPS, já é muita coisa, tá bom? O milagre, milagre mesmo, é esse Mumu Nebula. Então, é isso, né? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seu like. Você conhece alguém que tem um Samsung? Eric, minha amiga tem, meu amigo tem, então divulga pra eles o vídeo. É muito importante saber dessa dica, né? Se a pessoa pensa em comprar um notebook novo também. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo e também me chamar no Insta. Comenta aqui e me chama lá. E se você não assistiu o vídeo de quarta, não assistiu, pessoal, um vídeo muito importante. Você tem um notebook com bateria viciada, tira a bateria viciada, tira. Não deixe em cima do notebook, porque limita bastante. Vou deixar esse vídeo aqui do lado. Assiste lá, porque é muito importante. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se cuidem, tchau!